Fala pra mim qual é a melhor skin. Seria esse look completo vermelho? Ou até mesmo o de Huggy Wuggy? Ou o Mussa Humano Espacial? Vambora então jogar Mussa Humano Game. Ué, vocês estão escutando? Parece um som de um celular vibrando. De onde está vindo isso? Será que é aqui debaixo? Alô? Não é aqui. Será que está aqui atrás? Também não. Ou será aqui atrás? Alô? Alô? Está vindo daí esse barulho? Parece que tem alguma coisa aqui. Só um minuto. Não é aqui. Só um minuto. Era o meu celular, rapaziada. E tem uma mensagem. Deixa eu ler aqui. Mussa Humano, faz uma batalha com o Paul. O Paul? Aquele bichinho virtual? Enquanto eu procuro o Paul pra baixar, vocês conferem aí se estão inscritos no canal. Vai lá. Eu espero. Aí, achei. Baixado. Vamos ver qual que é desse Paul. Hey Paul, bonitinho. Eu sou Paul, faço Paul, eu começo até o fim. Agora que me beijou, vai ter que cuidar de mim. Se eu me sujar, vai ter que me limpar. Vai ter que me aturar, tô sempre fazendo. Hey Paul, pra eu tirar uma dúvida minha. Tu é de frango ou de carne? Por que parece uma coxinha? Ou é de batata? Eu nem sei o que é você. Mas se for, vou te fritar. Ou eu vou fazer um purê. Eu sou um alienígena, eu sou um surritão. Sempre serei o melhor bichinho do que o Paul. Hey, dos milhares de talones, nunca comprei. Tu puconcei, tu atrai, sempre serei rei. Tinha no passado, mas hoje cê tá ultrapassado. Quando o talk door chegou, tu nunca mais foi baixado. O craft é melhor, ele sim, é um jogo bom. É um bicho de verdade, não uma pedra marrom. Esse canto não serve pra nada, é um coitado. Não teria bombado, se não tivesse me copiado. Até a minha casa é muito mais bonitinha. Tem um estúdio, sala de jogos, ambulatório e uma coxinha. Seu próprio laboratório, toma a sua, pra minhas rimas puras. Não vai sobreviver, não é usando a poção de coras. Irritante, nada engraçada. Ele tem estúdio, do que adianta, não rima nada. Blá, 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 blá. Eu não tô te ouvindo, agora eu tô no quarto. Meu rima tá dormindo. Toma pau, pau, na rima, agora veja. Que eu ganho de você, eles como uma cereja. Tava vendo aqui teu jogo, nem faz sentido, isso é claro. Não tem praça, não tem perna, mas consegue, eu não é de carro. Eu jogo o que é fácil, pô, é só pular. Eu tinha fama, pô, mas hoje eu que sou mais popular. Toma.